Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você te girar a palestra Xamanismo Interior, o caminho da consciência crítica com Irineu De Liberale. Ele é psicólogo tradicional, com formação em psicodrama, Jung, PNL e regressão de memórias a vivências passadas. Terapeuta Xamã, onde realiza atendimentos de harmonização dos corpos sutis e equilíbrio dos chakras. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. E aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Irineu De Liberale. Que as melhores energias cheguem até você! Xamãs Conet, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, metakoye oyassin, por todas as nossas relações. E aí Sem ti, munhã Sem ti, munhã Eu sou Irineu De Liberale, brasileiro, paulistano. Atualmente estou com 65 anos hoje, no dia da gravação desta entrevista. Vivi uma história de trabalhar no mundo da publicidade, no glamouroso mundo da publicidade, durante 25 anos. E um dia eu recebi um chamado para estudar psicologia. Consegui fazer a faculdade com muita dificuldade, não pelo pagamento da mensalidade, que não era barata, mas dava. Eu ganhava o suficiente para ter tempo para fazer a faculdade. Meu trabalho me exigia, às vezes eu estava fazendo a faculdade, eu estava no trabalho às 8 horas da noite, 8 e 15 da noite e eu tinha uma prova que já tinha começado às 19 horas. Foi 5 anos assim. Consegui mudar, fazer a mudança. Então eu tive duas mudanças significativas na minha vida, do Irineu De Liberale. O Irineu publicitário, que trabalhou 25 anos, depois se transformou no Irineu psicólogo, para depois se transformar no Irineu psicólogo e xamã. Então é um caminho e a partir do momento que eu comecei essa trajetória no mundo da psicologia e depois quando apareceu o caminho vermelho na minha vida, eu fui fazendo conexões. Eu fui tendo um entendimento que quando eu tinha 18 anos, eu tive um sonho fantástico na minha vida. foi o sonho mais incrível que eu poderia ter, duvido que terei outra igual. Sem nenhuma noção de espiritualidade, de hierarquias espirituais, eu sonhei com o Mestre Jesus, ele apareceu no sonho para mim. E foi tão impactante aquilo que eu acordei chorando de emoção, acordei chorando. E esse sonho foi no dia 20 para 21 de outubro de 1967. Dois meses depois eu comecei o meu caminho espiritual e não parei mais. Então, quando o xamanismo foi entrar na minha vida, também foi impactante e a junção que eu fiz a partir de tudo isso foi me dando este entendimento que eu chamo consciência crística. Que é a que nós procuramos fazer no curso Resgatando o Xamã Interior. Eu fui estudar xamanismo em uma escola aqui em São Paulo chamada KVT e digo isso para todo mundo. Eu sou extremamente grato aos dois mestres, o Sérgio e a Valquíria e aos colegas, que eu aprendi muita coisa no KVT. E o KVT, de fato, para mim foi uma escada muito importante, porque aquilo que eu aprendi no KVT veio me abrir uma escola e uma outra dimensão de consciência daquilo que seria ancorado na minha vida, mas que se não fosse o KVT, eu não teria essa possibilidade. Então, o KVT foi uma escola que me abriu o caminho dessa consciência. E é por isso que eu sou eternamente grato. A partir daí começaram outras tantas coisas, outros mestres de tão grande importância quanto o Sérgio e a Valquíria que apareceram na minha vida e colaboraram com o conhecimento. Então, o caminho da consciência crística, que é aquilo que nós procuramos trazer nos cursos que nós fazemos na Aldeia Rosa Dourada, nada mais é do que a união entre a luz original da criação e a sombra que faz parte dos nossos processos de desenvolvimento e amadurecimento. A união da sombra e a luz é o caminho da consciência crística. Então, é a luz original e a sombra da experiência. E eu vou juntar as duas, pegar a sombra, ser acolhida pela minha luz para que haja um entendimento. É isso, é o trabalho da Aldeia. Esse é o trabalho do curso Resgatando o Xamã Interior, onde você aprende a fazer essa conexão, acolher o teu lado sombra, para que você, nesse lado sombra, você entenda, você também tem sombra, que você também tem luz. E se você fica no centro desse caminho, olhando os sete chakras, como fala o mestre Djalku, que é o centro do coração, você está três chakras para cima, três chakras para baixo, esse é também o caminho meio, esse é o caminho da consciência crística. Então, foi esse caminho que eu, de repente, em um determinado momento, apareceu na minha vida e, como eu contei em vários lugares, vários depoimentos, rapidamente, um dia fazendo um trabalho de regressão de memória, porque eu tenho essa formação de regressão de memória, um curso de dois anos que eu estudei, me aparece um índio aqui do meu lado direito e ele vem com o chacoalho na mão, todo perequitado, cheio de coisas que eu não sabia o que era, finalidade, etc., penas, colares, brincos, e ele pega um chacoalho e ele me dá o chamado de chacoalho, ele não sabia o que chamar maraca, ele me dá o chacoalho e fala assim, pega! E eu peguei aquilo assustado, porque eu não imaginava ter uma visão espiritual, aí ele fala, chacoalho, eu começo a chacoalhar, eu até esqueci quase o paciente que estava fazendo regressão e pensava na minha cabeça, meu Deus, se esse homem abre os olhos, o que ele vai pensar? E eu lá, e o índio, chacoalho com mais força, e eu lá, chacoalhando, ele com mais força, aí eu comecei, que se dane, vou chacoalhar com mais força, enquanto eu chacoalhar com mais força, veio uma floresta em minha direção, esse paciente está deitado numa maca, eu estava de pé, essa floresta veio uma energia, começou a sair uma energia verde, amarelada, e entrava no coração e no plexo solar do paciente. E eu, mais assustado ainda, primeiro com o índio, depois com aquilo que eu tinha visto, que eu tinha visto uma vez um índio de perto, acho que foi Praça da República, alguma coisa assim, eu falei, o que é isso? E o índio falou assim, xamanismo. Eu falei, e ele falou, vai estudar. Foi nisso que eu encontrei o Sérgio, a valquíria da KVT, e fui fazer os meus primeiros caminhos do xamanismo. E a partir daí um mundo novo, especial começou a surgir na minha vida, e eu fui entendendo o que é o caminho do xamanismo. É um caminho de resgate e cura com a Mãe Terra, a querida Pachamama. Mas também é um caminho que te abre dimensões do universo, a qual você pode transitar por elas com harmonia, com amorosidade e com paz. Praticar o xamanismo, ser um xamã, é uma bênção e uma graça divina especial que é dado àqueles que já têm um processo de ancestralidade e traz hoje alguma coisa para continuar o seu caminho de cura. Ninguém se torna xamã hoje. O xamã aparece aquelas pessoas que já viveram experiências das sete, oito, nove tendências xamânicas, porque não tem só o xamã do povo vermelho, tem o xamã dos negros, tem o xamã siberiano da península de Altai, tem o xamã cigano, tem o xamã tibetano, tem o xamã druídico. Então, são vários caminhos do xamanismo. Eu sou xamã do povo vermelho e meu orgulho de ser um xamã, um aprendiz do xamanismo do povo vermelho, porque cada vez que eu estou com uma tribo, como volta e meia nós estamos com os Fucachós, Cariri e Xocós, eles são verdadeiros mestres. Aqueles anciões, aquelas pessoas da minha idade, às vezes até um pouco mais ou um pouco menos, que talvez não puderam estudar, não foram a uma faculdade. falam até a nossa língua, às vezes com algumas incorreções. Eu mesmo falo também, eles falam muito mais com incorreções, só que eles falam a sabedoria do coração. E eles estão no caminho da consciência crística, sem nunca ter ido em nenhuma escola. Eu precisei fazer uma faculdade, fazer 23 anos de psicoterapia para estar um pouquinho melhor. E eu encontro pessoas que não fizeram nada disso e já estão inseridas nesse caminho. Então, ser xamã é um caminho maravilhoso de cura pessoal, que eu estou precisando ficar atento a cada momento para encontrar a minha cura e, nesta minha cura, trazer o sagrado e divino que está em todo lugar que nos envolve. O xamã entende que a pedra é uma irmã, o grão da orelha é uma irmã, qualquer anirmal é um irmão, qualquer planta é o povo planta, é uma irmã também. Tudo aquilo é sincronizado no todo, porque somos todos uns na mesma essência divina do grande espírito. Esse é o processo do xamã. Algumas pessoas, às vezes, me perguntam, me procuram aqui no consultório, às vezes com o psicólogo, às vezes com o xamã. Essa aqui é a sala de psicoterapia. Eu tenho uma outra sala que eu pratico xamanismo. E são pessoas, às vezes, que têm histórias de depressão, histórias de dores emocionais, que não conseguem ficar bem com hoje o que é a realidade. Então, primeiramente, definindo de uma maneira bem simples a depressão, naquilo que eu aprendi. Não vou usar nada técnico da psicologia. Eu vou usar o aprendizado do psicólogo do xamã. Depressão é um estado de uma dor profunda, de uma tristeza profunda, de uma apatia profunda, de algo que eu perdi e não sei dizer o que é. Então, eu estou, neste momento, hoje presente, com uma sensação de luto e de perda, e eu não consigo lidar com essa sensação, porque ela é como se fosse destruidora do meu potencial de vida. Eu não encontro graça, eu não encontro prazer, eu não encontro esperança, porque tem um momento meu que disparou um gatilho recentemente. Esse gatilho que disparou pode ter sido uma perda de um amor, a perda de um emprego, um ente querido que saiu da minha vida, alguma coisa, uma perda de status, às vezes. Mas, há uma história nos nossos arquivos. São memórias chamadas extra-cerebrais. Memórias que eu trago de um tempo anterior a esta vida. E este fato que ocorreu agora, apenas trouxe à mente a lembrança desse arquivo. E esse arquivo começa a encostar na gente, como se fosse algo que incorporasse, e eu passo a viver hoje uma história de uma vida anterior e que eu não tenho acesso. Os trabalhos de regressão de memória e principalmente os trabalhos xamânicos, quando você abre uma roda de cura pessoal com uma pessoa que está em depressão, você consegue localizar e ajudar a pessoa a ver que essa história, dessa dor, não é desse momento. E se você consegue ajudar um paciente em depressão a sentir quando esse arquivo, que é um pedaço do corpo emocional, chega agora para tentar tomar conta e a pessoa percebe, a pessoa começa rapidamente a curar depressão. porque é o momento de uma outra consciência. O querido Mestre Elmoria e o Mestre Sanger Men também falam, os seres humanos são seres multifacetados. Eu tenho a minha personalidade de hoje, eu, Irineu, ou Samuel, que está aqui, nós somos duas personalidades. Eu vou falar do Irineu. O Irineu é 10% daquilo que ele manifesta. Segundo o que a gente aprende com o plano espiritual, 90% são as outras consciências dessa memória chamada extra-cerebral. Nesta memória existem muitos pedaços que precisam ser curados. A depressão é um deles. O apego é outro. A raiva, a mágoa, a rigidez, a intolerância, o orgulho, a vaidade, são tantos os pedaços da cura, minha e sua, que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Então, a depressão é um desses pedaços. como, de repente, o orgulho, como, de repente, pessoas que são extremamente apegadas, medos, medos que as pessoas trazem aqui no trabalho xamânico do psicólogo. São muito grandes. São todas elas ligadas a experiências que estão no passado. Então, quando eu faço uma roda de cura pessoal, eu tenho, no xamanismo, a possibilidade muito grande de ajudar uma pessoa a separar aquele momento passado do momento presente. E toda pessoa depressiva está presa no passado. Como ansiedade está presa no futuro. Falaremos daqui a pouco da ansiedade. E essa pessoa que está presa no passado, se você é atrás para agora, para este momento, a pessoa sai da depressão. A depressão nada mais é do que ficar preso num passado que não existe mais, mas que eu trago a lembrança, que eu trago ele a este momento. Então, quando nós realizamos os cursos, os trabalhos xamânicos, os rituais sagrados da Ayahuasca, que nós fazemos também, todo o empenho que a gente tem na orientação que a gente dá e que outros colegas da aldeia estão também, eu não sou o único da aldeia, eu apenas fui o que iniciei. Eu comprei a bola, eu comprei a bola, mas todo mundo joga essa bola. O futebol existe, não dá para jogar sozinho. O que a gente mais orienta? Qualquer trabalho que a gente faz, saia da mente e fica no coração. A mente humana traz as conexões, o nosso corpo emocional que se manifesta aqui na minha mente, ele traz as conexões com todos esses 90% desse arquivo que está aí. E quando eu fico no meu coração, que se manifesta a partícula divina do Deus, Criador, eu encontro paz, porque no coração, dentro dos sete corpos que a psicologia transpessoal fala, no coração se movimenta o corpo do eu superior ao corpo crístico. Também chamado por alguns de supraconsciente. Não é na mente, é no coração. A essência do divino em nós está no coração. Se eu fico na mente e eu tenho um arquivo avariado que está aí me perturbando, se eu continuo na mente, eu vou continuar preso a esse arquivo e ele vai continuar dominando a minha vida. Então, buscar o caminho da consciência crística para qualquer ser que tenha no planeta, entendendo, conhecendo ou não conhecendo o xamanismo, não tem nada a ver, porque o xamanismo não é o único caminho que pode te levar. Tantos outros caminhos. Um yogi pode conseguir isso também. O que o yogi faz? Ele se centra. E o se centrar, o me centrar, é ficar em contato com a minha essência. Aí eu vou abrindo a porta e vou falando para a mente se calar. Porque observe você, meu amigo, minha amiga que está assistindo a esse vídeo. Quantas queixas tem na tua mente? Observa. Olha o dia de hoje que você viveu. Quantas queixas você viveu no dia de hoje? Quantas coisas ficam reclamando dentro da sua cabeça que isso não está certo, que isso é injusto, onde já se viu? Observe que tem uma vozinha que fica o tempo inteiro dialogando, reclamando de alguém, da vida, de Deus, do universo, daquela pessoa que não me ama, do outro que não me liga, daquele que não me emprestou dinheiro, daquele que está me cobrando uma dívida, daquela pessoa que não correspondeu às minhas necessidades. Tudo isso são esses arquivos. Tudo isso são essas memórias múltiplas de outros momentos que eu trago e que se manifeste tudo na minha mente. E esta mente, quando aparece, ela não me traz paz, porque ela desenvolve um caminho do vício, os vícios comportamentais. Para que eu saia disso tudo, eu tenho um divino coração onde o Cristo pessoal, que é o nosso quinto corpo, e também o Cristo cósmico divino, que foi chamado Jesus de Nazaré, se manifesta. Porque nós que praticamos na aldeia da Rosa Dourada os trabalhos xamânicos, nós temos a felicidade, a alegria e o prazer de sempre nesses trabalhos da aldeia este ser amoroso, divino, chamado Jesus, se apresentar. No início ele se apresentava só para mim. Eu era o único, eu falava, será possível que eu estou alucinando? Só eu vejo Jesus, ninguém mais vê? Agora eu quase não vejo mais Jesus. São os outros que veem. Eu sei da presença dele, eu sinto a energia dele, não como antes, porque antes eu precisava acreditar. Hoje eu acredito. Aonde eu for, ele está junto, porque ele prometeu que quem se ligar em seu nome, ele ligaria ao pai. E nós estamos ligados pelos laços do coração a esse ser, que é, segundo, um livro fantástico que eu recomendo quem puder ler, o livro de Urântia, ele é o Deus criador do nosso universo, o universo de Nebadon. Há sete super-universos. A coisa é muito grande. O nosso universo, o nosso super-universo, que tem mil universos, um dos nossos universos, desses super-universos, é o universo de Nebadon. E é onde Jesus reina absoluto como um filho criador. A Terra, segundo dizem nesse livro, é o sexocentésimo sexto. É o planeta número seiscentos e seis. Então, ele é o Deus criador. E ele veio viver uma experiência na Terra. E se apaixonou tanto pela experiência terrena, que é a mais difícil que tem no universo, que ele nunca mais saiu de sintonia amorosa de ajudar essa população terrena a conquistar a sua eternidade. Esse é o trabalho deste mestre querido, porque ele sabe que em algum momento nós fomos perdendo o nosso sagrado. A partir da rebelião de Lúcifer, que se deu há 300 mil anos atrás, é uma história muito comprida, complicada, que eu não sei se tem nada a ver com o xamanismo, mas como nós estamos falando aqui de consciência sacrística e xamanismo, há 300 mil anos atrás houve uma rebelião chamada rebelião de Lúcifer, onde um grande, é como se fosse Lúcifer desse universo que Jesus dirige, Lúcifer é como se fosse um primeiro ministro. Ele era um ser que ajudava na administração. E ele criou uma sistemática que é muito complicada para explicar, que fez com que vários seres, anjos e arcanjos e outros seres de hierarquias superiores, se rebelassem contra essa consciência. E foi nesse momento que a luz foi começando a sair fora e nós começamos a perder o contato com o sagrado. O que é o sagrado de cada um de nós? O sagrado é o que Jesus veio ao viver aqui entre nós resgatar. A consciência do Deus em nós. E Jesus falava o tempo inteiro, se você prestar atenção, em fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O problema meu, seu, de toda a humanidade, é que nós tentamos fazer a vontade do ego. E a vontade do ego que é uma experiência incrível, valorosa, importante, mas ela é uma vontade humana. Se eu quero resgatar a minha consciência divina, o meu sagrado, eu preciso entender que a vontade de Deus é que tem que imperar. Eu tenho no livre-arbítrio que esse Senhor Criador da vida dá, a oportunidade de eu transgredir, de eu criar novas realidades, de eu tentar buscar caminhos através da experiência. Só que no topo da pirâmide da hierarquia divina, que eu estou aqui em algum lugar, eu vou acendendo até subir até ela, só quando eu fizer a vontade do Deus, não mais a minha, depois de toda a experiência que eu tenho o direito de viver, você que está me ouvindo, assistindo, você fala, mas eu tenho meus sonhos ideais, continue com os teus sonhos ideais, eles não estão errados, mas se você quer entrar na harmonia e conquistar a tua eternidade, é só o dia que o teu sonho e o teu ideal for o mesmo do divino. Enquanto eu não for do divino, você vai fazer o que você quiser, esse divino te dá a oportunidade de você escolher, isso chama-se livre-arbítrio, e livre-arbítrio está certo para quem está na nossa dimensão, mas nós estamos falando de uma consciência divina e sagrada, se você quer estar na consciência divina e sagrada, a vontade do grande espírito tem que estar presente no teu coração, se não tiver, você não chegará nisso, porque a partir do momento que nós saímos então dessa consciência sagrada e divina, para viver as nossas experiências, muitos processos começaram a ocorrer com o ser humano, nós no início vivíamos na harmonia mas um dia eu agredi alguém, alguém me agrediu, eu revidei, e aí chegou no momento eu como ser humano numa história ancestral nossa, eu acabei matando, aí quando eu acabei matando eu precisei reencarnar porque antes não tinha reencarnação, é todo um processo muito delicado, talvez o tempo não dê aqui para falar, mas isso foi gerando culpa, medo, insegurança e ansiedade, uma das coisas grandes também das dores humanas são as ansiedades e a ansiedade é uma escadinha de quatro degraus, quatro degraus, a ansiedade está baseada em algo que eu sinto que me deixa intranquilo porque eu estou preocupado com alguma coisa do futuro, pode ser daqui um minuto futuro, pode ser um dia, uma semana, pode ser daqui 20 vidas, não importa, a ansiedade está eu não estar focado em mim estando sabendo viver comigo agora porque tem algum pedaço meu preocupado com alguma coisa futura, então eu não estou no hoje, a depressão faz com que eu fique no passado, preso a um passado eu também não estou no hoje, e a ansiedade me leva para um futuro eu também não estou no hoje, a estrutura da ansiedade se manifesta porque eu estou ansioso porque eu estou inseguro eu estou inseguro porque eu estou com medo e normalmente naquele livro um curso milagres o mestre Jesus explica fantasticamente eu estou com medo porque eu tenho culpa e não me libertei dela então eu preciso trabalhar a minha culpa para tirar o meu medo que vai tirar a minha insegurança e que eu não tenho ansiedade mais então é um caminho que o caminho xamânico ajuda também a psicoterapia ajuda também então nós temos possibilidades de realizar coisas fantásticas com a união desse processo do conhecimento que a psicologia tem a psicologia tradicional a psicologia esotérica que eu também participo e aprendi um pouquinho que está ligado ao processo do entendimento dos sete raios nós temos sete raios divinos sete raios divinos primeiro raio é o poder é a vontade de Deus que é o raio azul dirigido hoje pelo mestre Hermória o segundo raio é o raio dourado que é do amor sabedoria dirigido hoje pelo mestre Confúncio o terceiro raio é do amor incondicional e da inteligência ativa que é o raio rosa que é dirigida pela mestre Rovena o quarto raio é o raio branco é o raio da pureza e da ascensão que é dirigido hoje pelo mestre Serapis Bey o quinto raio é o raio verde da cura e da verdade dirigido pelo mestre Lário sim, mestre Lário aquele que foi o apóstolo Paulo nesse estado e cidade de São Paulo que eu vivo é o mesmo ser o sexto raio é o raio rubi dourado é o raio da amorosidade é o raio da devoção é o raio da missão dirigido é rubi dourado pela mestre nada e o sétimo raio que é o raio que impera neste momento do terceiro milênio é o raio violeta da libertação e transmutação que é dirigido pelo mestre Saint-Germain cada raio desse tem um atributo cada um de nós viventes aqui na terra estamos ligados a um raio de origem então eu tenho um raio de origem precisa entender o meu raio de origem ele é o raio rubi dourado o rubi dourado era o raio que Jesus quando desceu aqui em nascer ele estava participando desse raio ele é o raio de um trabalho devocional um trabalho de missão todas as minhas encarnações eu escolhi por algum motivo que eu não sei este raio você pode ter escolhido um dos outros seis ou mesmo e tem o raio de missão o raio de missão é o raio dourado então eu tenho esses dois raios na minha vida o raio dourado vai me dar estrutura que o segundo raio é o amor sabedoria então eu preciso que o universo me dê amor sabedoria que é a energia do raio dourado para que eu cumpra a minha missão isso é um conhecimento da psicologia esotérica que infelizmente ainda não chegou a maioria dos colegas de profissão o dia que isso chegar que é uma obra de Alice Bailey que eu pude aprender muito isso com a Vera Godoy que me ajudou muito no momento que nós estudamos e trabalhamos junto eu fui aluno dela isso me trouxe muitos conhecimentos que não os esqueci e eles estão vivos até hoje comigo então o ser humano é uma caixinha divina de surpresas maravilhosas nós temos uma consciência acrística para aprender a endireitar harmonizar a colocar na sintonia na frequência do coração porque a frequência do coração é a frequência do próprio universo e temos um lado de ego que são vários arquivos aí que precisam ser direcionados redimensionados e acolhidos e no xamanismo nós temos instrumentos fantásticos um pequeno cachimbo meu cachimbo não está aqui agora tem algum lugar da sala um cachimbo que você usa um cachimbo me empresta esse cachimbo isso aqui é um cachimbo xamânico você coloca um pouquinho de fumo você pita você não traga nós não temos autorização no xamanismo para fumar porque o trabalho não é um vício é um trabalho de desagregação o cachimbo sagrado ele representa o que? uma estrutura a qual você coloca aqui a erva sagrada que é o fumo é a erva mais sagrada que tem e ao acender o cachimbo você está envolvendo os quatro elementos da natureza nós saudamos a uma mãe divina por trás disso a querida mãe meu furo branco e o cachimbo cada vez que se opita ele representa uma limpeza uma desagregação ele serve como uma difumação e além disso ele te altera estados de consciência ele te leva a planos superiores do universo a mesma coisa é uma maraca quando você chacoalha uma maraca eu vi e outras pessoas viram quando você chacoalha uma maraca aquele chacoalha é luz sai luz da maraca na maraca tem instrumeia tem pedras tem sementes eu coloquei na minha cristais também além das sementes que tem feito por um índio cariri chocó eu coloquei alguns cristais violetas porque quando eu faço assim com a maraca está promovendo uma limpeza uma transformação de energia tanto você dá energia para curar como você usa para transformação as penas também são elementos de cura fantástico você pode passar pena numa pessoa você pode tanto dar como tirar energia dependendo da cor da pena tem os nossos talismãs aqui olha esse aqui é o meu patuá de proteção que foi feito agora quando há dois meses atrás os fucachós estiverem em São Paulo ele foi abençoado pelo pajé soiré querido amigo dos fucachós então isso daqui aonde eu for eu levo isso aqui algumas pessoas falam mas você vai andar com isso assim eu vou com prazer eu não preciso esconder que eu sou xamã eu não preciso colocar uma placa mas isso daqui para mim isso daqui com esse dentinho de javali maravilhoso que está aqui na ponta que tem um significado que deixa para lá é algo para mim de uma alegria é uma honra ter conseguido esse pequeno colar que também é um instrumento de poder fantástico de proteção nós usamos também cristais no xamanismo nós trabalhamos muito com cristais mas nós não trabalhamos só com objetos materiais no xamanismo nós trabalhamos também com um trabalho chamado pagelança que através da junção de todos esses processos quando nós movimentamos o cachimbo a maraca os cristais as ervas nós estamos fazendo o que? nós estamos desagregando desligando daquela pessoa que nós estamos tratando uma série de coisas que estavam ligadas e trazendo sofrimento coisas astrais energias astrais no xamanismo também junto com o animal de poder que é um processo de cura cada vez que você bate um tambor você entra em contrato com o animal de poder você vai para uma dimensão sagrada da quarta dimensão xamânica que o povo vermelho guarda como se fosse uma joia preciosa disponível a quem quiser lá você também vai ter cura porque você pode tomar banho de rios e cachoeiras virtuais você entra em contato com o animal você vai dançar numa tribo com vários irmãos xamânicos povo vermelho que está em outras dimensões então a possibilidade que você tem de viver isso é muito grande a possibilidade que você tem da expansão da tua consciência usando os instrumentos que existem no xamanismo que são instrumentos de poder são coisas assim incríveis eu sei que já estamos no tempo precisamos terminar deixa eu deixar meu cachumbinho aqui do lado então alguma coisa que eu quero falar então que é o último fator eu quero contar uma experiência pessoal que foi mais marcante quando eu estava fazendo o meu curso no KVT há 13 anos atrás era um sábado eu estava fazendo o primeiro caminho lá o caminho lá eles faziam parece que o primeiro caminho era do ar do ar eu sei que estava no primeiro caminho eu tinha recebido o cachimbo há alguns dias era um cachimbo de cerâmica que eles dão não tinha um cachimbo de madeira ou de árvore de nó de roseira etc eu morava numa casa e o meu consultório era na casa ao lado e a minha filha Mariana que está agora com 25 vai fazer 26 naquele tempo ela tinha 12 anos ela veio passar o final de semana comigo fizemos um almocinho gostoso eu fiz o almoço então ela lavava a louça eu falei filha me deu aquela vontade de ir no consultório eu preciso pegar o cachimbo nunca tinha acontecido eu fui lá no consultório acendi o cachimbo dois minutinhos depois eu estava pitando o meu cachimbo a Mariana entra e ela deita no tapete pertinho de mim assim e de repente eu estava lá com o cachimbo era um cachimbo de cerâmica vermelho ainda eu estava começando o curso xamânico eu estava lá com o meu cachimbo pitando de repente alguma coisa me pegou e me levou para o centro da terra tipo daquilo sabe vrum aí eu estava no centro da terra aí abriu o meu terceiro olho minha visão a minha claravidência e eu via isso de olho aberto eu estava no centro da terra era uma clareira toda dourada toda iluminada e existiam três seres lá um era um ser todo iluminado que ele tinha um cocar de pena só que não era pena aquele cocar era de luzes e esse cocar vinha descia até o chão e andava assim um metro e meio pelo chão tinha um outro que era um pouquinho menos e tinha um outro que eu acho que depois apareceu em outros momentos eu acho que aquele querido irmão chamado touro sentado eu acredito que era ele foi a primeira vez que eu tive contato que o touro sentado volta e meia aparece nos nossos trabalhos e esse ser mais iluminado me acolheu com muito sorriso e de repente eu percebi que aquilo era uma iniciação espiritual e eu falava filha está acontecendo ele falou papai eu estou vendo também eu estou vendo e a minha filha estava vendo o que estava acontecendo abriu também a visão dela e de repente eles colocaram um cocar na minha cabeça claro que não tinha essa luz tinha um pouquinho de luz e também não tinha mas era um cocar e eu entendi que aquilo era uma iniciação espiritual e a emoção que me deu foi grandiosa eu chorava como se eu fosse uma criança de emoção de alegria de prazer de encantamento era algo assim que eu não entendi o que era hoje eu tenho a dimensão de entender naquele tempo eu não tinha eu não conhecia nada de chamatismo eu tinha feito acho que umas seis, sete aulas na escola tinha recebido o cachimbo acho que duas semanas e aí eu falei a hora que eles puseram aquele cocar na minha cabeça que eu entendi que era um poder que eles estavam me dando eu falei pra eles mas tem alguma coisa errada se estão me dando uma hierarquia um poder eu não entendo nada de xamanismo aí esse ser que depois eu fiquei sabendo que no início eu achava que era o Pena Branca e não era o mestre Hayuata que é o mestre do nosso trabalho dirigente do nosso trabalho e ele falou sorrindo pra mim é verdade perante os índios você não sabe nada mas perante o homem branco você vai ser o mestre vai e ensina no ano seguinte quando eu terminei o curso eu fiz o primeiro curso ainda meio atrapalhado no primeiro curso eu usei até a posteira do KVT eu não tinha conhecimento eu só sentia que eu tinha que fazer hoje nós estruturamos um curso como eu disse eu sou extremamente grato ao pessoal do KVT que me ajudou muito eu sou eternamente grato um dia a gente vai poder eles vão entender quanto é a minha gratidão por esse dom que eles me deram que abriram essa porta pra mim hoje o nosso curso da Aldeia Rosa Dourada tem outras diferenças daquilo que eu aprendi porque outros e tão importantes conhecimentos quantos vieram até mim e eu entendi que eu tinha que passar esses novos conhecimentos que a gente passa e hoje nós fazemos o curso estamos agora iniciando amanhã a 32ª turma já fizemos 32 turmas de formação xamânica e no site da Aldeia Rosa Dourada se você quiser conhecer né www.tudojuntoagora aldeiarosadourada.com.br você vai conhecer um pouco mais dessa história de tudo aquilo que a gente faz do que é a aldeia e do trabalho também que o Irineu psicólogo xamã e também radiestesista realiza nesse momento da minha vida que é aquilo que eu posso oferecer àquele que estiver interessado eu sou muito grato ao Samuel eu sou muito grato a tudo isso espero que cada um que esteja nos assistindo nesse momento encontre a paz do seu Cristo iluminando e trazendo belezas ao seu coração gratidão 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 gostou da palestra? se você chegou até aqui provavelmente sim sou Samuel Souza de Paula e idealizador do Xamãs Conet Congresso Internacional de Xamanismo na Internet e autor do livro Práticas Bioxamânicas Despertar das Capacidades Interiores e é uma alegria saber que está prestigiando este evento onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal manter melhores relacionamentos desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas jornadas segredos e um conteúdo imperdível deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com este projeto acesse o site chamasconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você aô comentar com o Ioyace por todas as nossas relações aô 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 Legenda Adriana Zanotto